Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai começar a ver como é que a gente pode determinar o perfil de temperaturas dentro de um meio. O nosso objetivo principal é determinar a distribuição de temperaturas nesse meio como resultado das condições que são impostas no seu contorno. E o método que a gente vai usar aqui para atingir o nosso objetivo é o uso do balanço de energia num volume de controle infinitesimal que vai estar no interior do meio que a gente está interessado. Para fins de ilustração, a gente vai considerar um volume de controle dado em coordenadas cartesianas e de dimensões dx, dy e dz. E as hipóteses que a gente vai usar aqui são de meio homogêneo e estacionário. Portanto, sem movimentação global no seu interior, ou seja, sem transporte de energia por advecção. Isso implica que no interior desse volume de controle a gente não vai ter variações de energia mecânica nem realização de trabalho mecânico. Agora, se além dessas hipóteses a gente considerar também que nenhum outro tipo de trabalho está sendo realizado nesse volume de controle, então o nosso balanço de energia vai se limitar ao balanço de energia térmica. Se você não se lembra muito bem do que eu estou falando aqui, você pode dar uma revisada no vídeo que eu fiz sobre balanço de energia, clicando no link que vai aparecer para vocês aqui na tela. Mas para quem está lembrado, o balanço de energia térmica no nosso volume de controle vai fornecer a taxa de armazenamento de energia térmica no volume de controle em termos das taxas líquidas de entrada e saída de energia térmica e de geração e consumo de energia térmica nesse mesmo volume de controle. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma dessas taxas líquidas. Primeiro, a taxa líquida de entrada e saída de energia térmica. Como a gente já viu, a nossa hipótese de meio estacionário impossibilita o transporte de energia térmica por advecção. Como consequência disso, a gente pode dizer que a taxa líquida de entrada e saída de energia térmica nesse volume de controle vai ser dada unicamente pelo mecanismo de condução de calor. Então a gente pode usar uma expansão em séries de Taylor para calcular as taxas em cada uma das faces do volume de controle em conjunto com a lei de Fourier para o material isotrópico para concluir quem é a taxa líquida total de entrada e saída de calor através das faces desse volume de controle. Feito isso, a gente pode mudar a nossa atenção para um outro termo a taxa líquida de geração e consumo. Bom, esse termo é calculado por meio do que a gente chama de taxa líquida volumétrica de geração e consumo. E sendo um termo volumétrico, ele precisa ser multiplicado pelo volume para fornecer a taxa como exige o nosso balanço de energia. Por fim, a gente precisa avaliar a taxa de armazenamento de energia térmica no volume de controle. Para isso, a gente vai definir a capacidade calorífica volumétrica que mede a habilidade de um material armazenar energia térmica e então vai ser usada para fornecer a taxa de acúmulo de energia térmica no nosso volume de controle. Agora, se a gente usar todos esses termos no nosso balanço de energia, a gente chega ao que se chama de equação da difusão do calor. Como a gente usou um sistema de coordenadas cartesianas para descrever o nosso sistema, a nossa equação da difusão, obviamente, vai estar também em coordenadas cartesianas, como a gente viu. Mas a gente pode gerar equações da difusão que têm uma cara um pouquinho diferente dessa que a gente viu se a gente usar um sistema de coordenadas diferentes, como, por exemplo, um sistema de coordenadas cilíndricas ou um sistema de coordenadas esféricas. O tipo de sistema de coordenadas que você vai usar vai depender, basicamente, da geometria do problema que você está resolvendo. Pessoal, essas equações parecem um pouquinho assustadoras quando elas estão escritas em termos das componentes do sistema de coordenadas, que foi como a gente viu aqui. Mas elas parecem bem mais simpáticas, bem mais amigáveis quando elas estão escritas na sua forma vetorial. Bom, só para fechar esse vídeo de hoje, eu queria comentar rapidinho sobre três formas especiais dessa equação de difusão de calor. Quando a gente tem um meio onde a condutividade térmica é constante e não existe geração nem consumo de calor, a nossa equação se reduz ao que a gente chama de equação de Fourier. Já quando a condutividade térmica é constante e nós temos um perfil de temperatura que não varia com o tempo, ou seja, quando a gente tem um estado estacionário, a equação da difusão do calor se reduz ao que a gente conhece como equação de Poisson. Por fim, em caso de condutividade térmica constante, estado estacionário e sem geração de energia ou consumo de energia, a gente tem o que é conhecida como equação de Laplace. A variável alfa que aparece em cada uma dessas equações é o que a gente chama de difusividade térmica, que mede a capacidade do material de conduzir energia térmica em relação à sua capacidade de armazenar energia térmica. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse nosso vídeo de hoje por aqui. Eu espero ter dado uma luz aí para vocês e se vocês gostaram, não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. Tá beleza? Então, eu vou indo nessa. Um abração para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.